Galerinha do canal, Carlinhos por aqui, o vídeo de hoje é um vídeo bem legal, não é um vídeo que irei mostrar Carlinhos vai estar rindo, mas não vai estar rindo com muita alegria Tá vendo meu lado, meu rosto tá um pouco inchado, tô precisando falar, agora acaba de me recuperar aqui Tô na beira da BR aqui, olha aqui na beira da BR Houve um incidente, um pequeno incidente, coisas que acontecem na profissão Eu vim na pista do lado contrário e eu só vi quando a água estoura, um estômago E aí eu vou introduzir aqui, não sei se vocês estão vendo, eu vou introduzir aqui, quebrou a calha Então, é, e deu uma explosão, é, como meu caminhão tá com um probleminha de ar-condicionado É, não tá gelando, não é o suficiente, aí eu abri o vidro e vinha com o vidro aberto Tava um pouco calor, eu gosto do vento também, que bate Às vezes eu vou sentir o vento, né, o vento natural Tava com o vidro aberto É, essa peça aqui, ó, faz parte da de cima, né Tá vendo aqui, ó, ela fez isso aqui, ó Ela se chocou de uma vez, mano Ó, perigo, vinha, ó, de novo, ó, aqui é muito estreita a pista, vinha, ó, ó A galera passa vazada, aí entra um desocolado, aqui entra um desocolado no outro Então, qualquer vacilinho, né, qualquer vacilo da gente, ou de qualquer um meu, ou de qualquer outro chofé É fatal, é fatal E como também, eu creio que, eu não sei, tá um pouco cansado O outro, eu só vi os planos, eu acho que gozão Eu só vi os planos, não fiz nada e o sangue descendo Agora eu estampei um pouco, tá inchado Daí eu parei que deitei um pouco Descansei, não falei nada com ninguém ainda Tô fazendo o vídeo aqui pra compartilhar Como o certo da gente é mostrar tudo bom da profissão Do lado bacana, do lado lindo, do lado lucro Vamos mostrar também esse lado aí negativo Que a gente sai de casa, não sabe se volta A gente tem, corre muito risco, né Tanto por você, tanto pelo outro Tanto você pode vacilar, você pode cochilar, pode dormir O outro também pode cochilar, dormir em cima de você E aí por diante A profissão corre muito esse risco, tem esse risco É uma das profissões mais perigosas que tem no mundo Já foi considerado, já vi matéria O caminhoneiro corre muito risco Seja de noite, seja de qualquer coisa Um pneu desistouro lá da frente, você tomar o caminhão Então é muito risco Só que a gente não mostra, muitas coisas não é falada E às vezes precisa acontecer com a gente pra gente mostrar Porque a gente às vezes mostra só o lado bom, bom, bom E o negativo às vezes não mostra Então esse é um lado negativo E tamo aí, graças a Deus A vitória tem sabor de mel Deus me deu mais e mais chance Porque mais um bacinho pegaria de frente Ou qualquer coisa assim, algo Porque imagina, uma carreta em vinha E de lá pra cá é muito estreita, pancada E aí já viu como é que é Então graças a Deus estamos aí De quina, só retrovisor Retrovisor troco Manda colocar outro Se fosse um alto estragador Troco a meridão de maria Isso aí é o de menos O mais importante de todos A vida é poder estar falando Eu sempre digo isso O mais importante é você aproveitar Cada segundo da sua vida A vida só tem ela Só uma chance Só tem essa Se você perder ela Não tá mais voltando Então é isso aí Falou galera Vou compartilhando com vocês aí no canal Coisas de caminhoneiro Coisas diárias de um caminhoneiro Que um caminhoneiro pode passar Não tem ninguém por mim aqui Tem Deus Mas porque eu também me pedi Alguns choqueiros estão parados Quando me viu o acidente Eu bati Tipo, eu vi Eu saí com a dor da pista postando Vou mostrar uma coisa que vem pra vocês ali agora Olha ali ó Olha lá Legal ou não? Olha a carga desse cara lá Olha a carga do apego Olha Toda torta, tá vendo? Toda torta Coitado Coitado do que é chofer Cara, coitado do que é chofer São as coisas que tem na estrada A carga não pode tomar Então o cara vai ter que ter um maior transtorno Então tudo não é só alegria Tudo não é só pretinho Tudo não é só É aquele cenadinho Tudo não é só o som ligado Com o estado do lado Não é nada É A profissão é essa aí Se você gosta Se você ama Nada disso vai te abalar Por isso nada disso também me abala Nada disso me abala Eu sempre peço a Deus que Se tiver que me levar um dia Nunca me leve em cima dela Nesse volante De qualquer outra forma Me leve de um jeito diferente Porque eu amo demais Sou apaixonado pela profissão Acho muito bonita Mas infelizmente É muito perigosa É muito perigosa É muito perigosa Isso eu tenho que te dizer Como eu digo a verdade Mostro tudo sempre O lado bacana E é isso aí Então é isso aí É mais difícil o canal aí Eu espero que venha só vídeos melhores Você poderá dar notícias melhores Dos lados positivos Da profissão Esse foi um lado negativo Infelizmente aconteceu comigo E eu vou deixar de mostrar E mostrando pra todos vocês aí Falou galera Então é isso aí Se inscreva no canal aí Se gostou aí Deixa o like É uma coisa É um lado negativo Uma coisa ruim Meu rosto é doendo demais Eu vou começar a rodar Vou ter que ir Eu tenho que ir com a carga Vou ter que ir com o retrovisor quebrado assim Despistado Vou ter em casa Vou tentar ir ter em casa Segunda-feira ou terça Substituir o retrovisor E tudo de novo Em pau Em bota E carga E vídeo E vamos mostrar pra vocês Me acompanhem Nesse canal É Agora chega o dia de Eu tenho que fazer um vídeo Não tenho tempo de fazer A correria é tanto Mas tamo aí Tá Fim Forte abraço Cheguei em casa Pedi a cristalzinha Pra cuidar dessa boquinha Então tem jeito Dentro da beijinha da cristal Tem gente É aqui pra você ver Ó Cortou pra caralho Acho que tá desportado Falou Abraço aí Tudo de bom Não deixe de se inscrever Não deixe de se inscrever No canal No canal No canal No canal No canal Tudo de bom